Devido ao grande desafio momentâneo que o mundo e o Brasil atravessam em decorrência do Covid-19, nós da ITB Equipamentos Elétricos temos adotado medidas preventivas e trabalhado incessantemente a fim de minimizar os impactos e preservar a integridade dos nossos colaboradores, esses que são e sempre foram o nosso bem mais precioso, assim como atender as necessidades das comunidades aonde estamos presentes. Temos aplicado medidas de prevenção ao aparecimento e evitar a transmissão, caso seja detectado algum caso de Covid-19 entre nossos colaboradores. Produzimos transformadores e reguladores de tensão, equipamentos essenciais e necessários para milhares de empresas, comércio, hospitais, agricultura e milhões de lares de brasileiros. A ITB está trabalhando com capacidade reduzida de colaboradores, respeitando o distanciamento individual e reforçando todas as medidas higiênicas protetivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Muitos dos nossos colaboradores, nas áreas possíveis, já estão trabalhando em sistema de home office, outros estão utilizando os benefícios de banco de horas e antecipação de férias, para que permaneçam em suas casas. Não estamos medindo esforços para proteger os nossos colaboradores dentro do ambiente de trabalho, orientando-os para a importância de aplicar as mesmas medidas de higiene e prevenção adotadas da empresa, também em seus lares, demais familiares e amigos, não frequentando ambientes com grande aglomeração de pessoas, locais fechados e demais recomendações do Ministério da Saúde. A sociedade atual e o mundo enfrentam nesse momento um grande desafio, e temos a certeza que, dada a serenidade, união e atitude responsável de todos, superaremos essa dificuldade momentânea e sairemos maiores. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto